A Associação Cabo Verdeana de Deficientes, Centro Nacional Ortopédico e de Reeducação Física de Cabo Verde e as Forças Armadas de Cabo Verde assinaram hoje um protocolo de cooperação que visa a troca de serviços entre essas instituições. De acordo com o administrador do Senor, Felberto Afonso, a assinatura deste protocolo visa a troca de serviços tendo em conta as valiências das Forças Armadas de Cabo Verde no âmbito da saúde, que podem ser de grande importância para as pessoas com deficiências, facilitando desta forma o acesso ao serviço de saúde e as valiências do Centro Ortopédico para as Forças Armadas, desde formações e prestações de serviços de reabilitação. Vai facilitar de que maneira a vida dos membros das associações que são pessoas com deficiência. Porque muitas vezes chegando nas estruturas de saúde para marcar uma consulta é difícil voltar, voltar, tendo em conta a questão financeira e tudo mais. E com esta abertura, que é uma forma muito prática que nós criamos, vai mudar de que maneira o sistema de atendimento das pessoas com deficiência. Eu acredito que psicologicamente já estarão melhor e com o atendimento que os médicos e os enfermeiros darão, vai mudar. E nós já começamos a atender militares que necessitam de tratamento ortoprotésico. Já temos um paciente que iniciou a dias e vai entrar já no processo ortoprotésico. Segundo Alberto Afonso, no âmbito deste protocolo, as Forças Armadas vão entrar com 60% dos custos para cobrir com a aquisição de aparelhos ortopédicos, levando em conta que esses materiais possuem um preço bastante elevado. Mas também na aquisição dos aparelhos ortopédicos, as Forças Armadas entrarão com 60% do custo, porque sabem que tudo que é ortopédico é muito caro e a matéria-prima importada. Então, também decidiram que sim, que poderiam apoiar também neste aspecto. E nós estamos, sim, muito contentes por esta abertura de uma instituição da dimensão das Forças Armadas de Cabo Verde. Esperamos que outras instituições, como as Forças Armadas, a Polícia Nacional e outras que existem em Cabo Verde e que podem dar seus contributos sociais, porque é isto que as pessoas com deficiência precisam para que possamos dizer que haja inclusão em Cabo Verde. Por seu lado, o comandante do pessoal, Arlindo Lima, realçou a importância deste protocolo para ambas as instituições. O mesmo orientou ainda que as Forças Armadas vão disponibilizar o seu serviço de saúde para proporcionar consultas médicas para as pessoas com deficiência e também vai receber da parte do Senorf o Centro Ortopédico para a Reabilitação dos Militares. É de extrema importância para ambas as instituições. Nós, por um lado, temos os nossos técnicos e o nosso serviço de saúde que proporciona consultas médicas e outros serviços de saúde às populações. E, por outro lado, nós temos o Centro Ortopédico, a nível nacional daqui, que também faz o seu trabalho a nível de reabilitação e educação funcional das pessoas. Nós já estamos tendo casos de militares, principalmente na reforma, neste caso, que já foram amputados um ou outro membro e alguns já foram reabilitados aqui e nós já temos um caso em tratamento que vai ser reabilitado aqui neste Centro Ortopédico. Este militar que está na reforma já iniciou, está na fase de fisioterapia para depois vir aqui e colocar uma prótese aqui neste Centro. O comandante do pessoal Arlindo Lima conclui que este protocolo não resume-se em trocas de serviços de saúde, mas está aberto para a integração de outros serviços que as duas instituições entenderem estender.